Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Começa oficialmente amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. É o dia D de mobilização em todo o país. Devem tomar a vacina crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, idosos, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde. O Ministério da Saúde tem como público-alvo um total de 49 milhões e 800 mil pessoas. E a meta é imunizar pelo menos 80% dessa população considerada de risco para complicações por gripe. Desde o início de abril, o governo federal envia doses aos 22 estados que decidiram antecipar a vacinação. Mais de 30 milhões de doses já foram entregues e mais duas remessas vão ser enviadas ainda a esses municípios. Povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional também estão entre os grupos que vão receber a vacina. A presidenta Dilma Rousseff assinou medida provisória que prorroga os contratos de médicos estrangeiros e formados no exterior no programa Mais Médicos. Na cerimônia, a presidenta fez uma avaliação positiva do programa. Hoje, nós chegamos, como já foi mostrado, a 18.240 médicos em atividade em 4.058 municípios de 34 distritos indígenas. Uma das questões mais dramáticas eram as notícias sistemáticas de indígenas sendo, não tendo garantia de tratamento e chegando até a haver mortes quando se refere ao tratamento das populações indígenas do nosso país. Hoje, nós temos todos os distritos indígenas cobertos e beneficiamos 63 milhões de pessoas. Nós sabemos que, ano a ano, as evidências de que o Mais Médico é um programa que vai se transformando, sobretudo, numa política de Estado, se concretizando como um desdobramento do Sistema Único de Saúde e se afirmando como tal, é o que vem acontecendo. No discurso, a presidenta também comentou a situação política do Brasil. Ela disse que sua luta não é para preservar o mandato, e sim as conquistas históricas do povo brasileiro. A minha luta, como hoje aqui, é para garantir e preservar conquistas históricas da população brasileira. conquistas históricas da população brasileira, como é o Mais Médicos, como é o SUS. E para garantir que a democracia tenha um sentido substantivo, eu tenho clareza que é muito importante que a gente perceba que conquistas sociais, programas de crescimento e ferimento à democracia estão sendo praticados nesse momento no Brasil. Acredito que ter clareza disso é algo que nós devemos para o presente e para o futuro, porque eu tenho certeza que a democracia será sempre o lado certo da história. E a comissão do Senado que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff está ouvindo nesta sexta-feira o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e a ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Eles falam, falaram, em defesa da presidenta Dilma Rousseff. O repórter Ricardo Carandina tem outras informações. Carandina, boa tarde. Olá, Jaime, muito boa tarde a você e a todos. Depois de fazer a apresentação da defesa da presidenta Dilma Rousseff, os três ministros passaram a responder a perguntas dos senadores num debate que continua até agora. O ministro José Eduardo Cardoso, ao falar sobre operações contábeis que servem de argumento usadas como argumento para pedir o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, disse que o governo sempre seguiu a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e que quando o tribunal mudou o entendimento, o governo passou a adotar a nova orientação. De acordo com ele, o que está ocorrendo, portanto, é que estão tentando penalizar a presidenta por uma prática que, na época, era considerada regular. O ministro disse ainda que um processo de impedimento só pode ocorrer em casos excepcionais. Não é qualquer desrespeito à Constituição que pode gerar um impeachment. Não é qualquer situação de violação ou de colisão com as normas constitucionais que pode gerar um impeachment. É um atentado à Constituição. É uma ação que atinge os eixos centrais do Estado e da sua estrutura. É uma ação que atinge princípios sensíveis, sem os quais o Estado democrático de direito não consegue se manter. É por isso, nessa situação extrema, que a Constituição diz. Bem, neste caso, pode haver um impeachment. Este processo de impeachment não está sendo realizado em desconformidade com a Constituição. Não há crime de responsabilidade. Houve um pretexto. Houve uma flagrante ilegalidade nesse processo, no período em que ele se faz realizar na Câmara. E é por isso que digo, em se consumando um impeachment nesses modos, efetivamente, haverá um golpe. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, disse que os atrasos no pagamento de subsídios do Tesouro Nacional para bancos públicos não podem ser considerados como uma operação de crédito. Ela deu como exemplo os subsídios do setor agrícola. O que é uma operação de crédito? É o que o produtor faz com o banco. Assina um contrato, toma o dinheiro emprestado e vai trabalhar e plantar sua roça. Agora, neste caso, não existe contrato de multo. Não existe data de vencimento. Isso não pode ser encarado sob risco, colocando a agricultura, de encarar que a subvenção agrícola seja um empréstimo. Se eu contrato alguém para fazer a vigilância da minha casa ou para fazer qualquer serviço de limpeza e eu atraso esse pagamento com essa empresa, eu tomei emprestado o dinheiro da empresa de vigilância? Eles estão me emprestando dinheiro? Ou eu que estou atrasada com eles e vou pagar multas, juros e correções? Se eu vou e atraso o supermercado da minha família, o supermercado não está me emprestando dinheiro. Eu não fiz um contrato de empréstimo. Não há deslocamento de dinheiro do banco para o tesouro. Ao contrário, o banco desloca o recurso para o produtor e o tesouro que desloca a subvenção para os bancos. E atenção, termina logo mais o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2016. Você já fez a sua? Exatamente às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos no horário aqui de Brasília, o serviço de envio do documento será interrompido. Quem perder o prazo deve pagar multa de no mínimo R$ 165,00, mas esse valor pode chegar a 20% do imposto devido. Conforme o último balanço, mais de 25 milhões e 600 mil declarações foram enviadas, mas são esperadas 28 milhões e 500 mil declarações. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau.